E aí galera, beleza? Eu vou fazer esse pequeno tutorial aqui, pedido de muita gente já. É um tutorial rápido sobre o jogo Red Alert 2. Eu vou tentar seguir esse roteiro aqui. E basicamente a gente vai abrir o jogo. Vamos tentar configurar as teclas de atalho da melhor maneira possível. E depois a gente faz uma pequena demonstração de uma ordem de construção nos dois mapas. No mapa Rec e no mapa Snow Valley. Depois a gente vê os comandos básicos que normalmente algumas pessoas iniciantes não sabem utilizar. E depois a gente vê a parte de teclas de atalho que ajuda pra caramba na hora de você jogar. E aí galera, eu tô com um notebook aqui sem o meu teclado e sem o meu mouse. Então pode ser que eu possa me atrapalhar um pouco nessa... Que as teclas são um pouco mais juntas. Mas vamos nessa. Vou abrir o jogo aqui. Esse jogo ali não tá configurado do meu jeito. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Primeiro você vem em Option. Keyboard. Aí nessa parte aqui a gente vai configurar as teclas de atalho. Normalmente as teclas de atalho que eu coloco. A gente vem em Seleção aqui. Center Base. Eu mantenho em H. Que é o Home. É pra onde você vai ver o MCV. Center View eu normalmente não uso. Que é você ver o centro daquele objeto que você tá selecionado. Esse aqui no caso Combat Select, né? No caso Combat Ent Select, ele é todas as unidades que são de combate. No caso eles retiram o Miner, né? O Engenheiro e tal, né? Enfim. Então eu normalmente eu coloco... Tem gente que utiliza o P, eu utilizo o Y. Então eu vou colocar aqui o Y. Esse aqui, esse aqui, ele navega com respeito a as unidades que estão com nível baixo, né? De energia, o que chama-se Life, né? Que a gente normalmente chama. Aquelas unidades que estão, no caso, eles têm três níveis, né? Tá verde, amarelo e vermelho. Então aí você pode, se quiser, você pode selecionar, na hora que você selecionar o instante, pra você saber quais são as unidades que estão em vermelho, em amarelo e em verde, né? Normalmente é difícil usar isso, né? Mas isso é importante na hora que você for reparar uma unidade, enfim. Que eu configurei, eu configurei a tecla C. Next Object, eu deixei o N mesmo, normal. Ele é importante. Depois a gente vai ver isso aí. Previous Object, eu botei o P, né? Ou seja, eu coloquei P. Type Select, que é essencial na questão das técnicas de atalho, é o T, eu mantei o T. E Veterans and Navigation, eu nem, eu acho que eu nem coloquei nada, na verdade. Acho que eu podia colocar V, por exemplo. Mas eu nem uso essa. É pra você ver, selecionar as unidades que são diferenciadas dentro da tropa, né? Se você tem, por acaso, uma unidade Elite, uma unidade veterana ou uma unidade normal. E é normalmente difícil usar isso aí, né? É que eu vou colocar. No caso da interface, a gente vem aqui, ó. A gente vem colocar todas essas teclas aqui. Ó, Defense Tab, né? Que é aquelas unidades de defesa, metralhadora, torres, prisma, torres, tesla. Isso aí não mexe, é W mesmo. Vocês vão ver por quê. Se ela está aqui, né? No caso é um número decimal. Basicamente é você tirar a seleção, né? Isso pode ser feito pelo botão direito do mouse. O F, na verdade, esse F vai ser trocado aqui. Depois eu vou explicar por quê. Ele está em F aqui pra você seguir a unidade, né? Eu, particularmente, coloco o L, né? O L é o Cell Mode, mas eu vou alterar o Cell Mode, né? Eu vou alterar. Que é vender, né? Vender, a gente vai colocar outro teclas. Voltio Radar Event é essencial, que é, no caso, o espaço. Tem que... É, você, toda vez que você vê um ataque no seu minerador, ou um ataque na sua base, você aperta o espaço, que você vai saber o que é que está acontecendo. O Option Esc mesmo. Page Use, no caso aqui, é quando você estiver, no caso, no modo online. Eu dei, eu não mexi. Place Beacon, que é você colocar um aviso, no caso, para o seu parceiro, quando você estiver jogando, tal, é B, né? De Beacon. Agora, vem agora. Repair Mode, né? Para você reparar a unidade, normalmente, você pode utilizar ou no mouse, né? Que é o que a galera utiliza. Eu, particularmente, boto, está no F, que é perto do QWAR, que é o que a gente vai utilizar mais. E eu boto o F de fixe, né? De consertar. Então, eu coloco o F. Screen Capture, isso aí eu não mexo. Aí, infantaria no E, estrutura no Q, e veículo no R. Então, o Q é estrutura, W é defesa, é infantaria, e R é veículo, né? No caso, somos tanques. Eu, basicamente, só utilizo o Q e o W. É o R muito difícil. Se é o Mode, que a gente alterou, né? O L, eu coloquei na tecla A, de Alliance. Eu utilizo o A. Aí, aqui, no caso, é... Ctrl F1, Ctrl F2, Ctrl F3, F4, são os lugares preferidos. Aqui, seria... É... Sidebar, Pagedown, Pageup. Isso aqui é quando você tem uma resolução pequena, e você tem duas, digamos, duas setinhas, para cima e para baixo, que você altera as estruturas aqui. Isso, no momento, eu deixo na mesma questão. Aqui, é a mesma coisa, né? A lista de estruturas, né? A lista de unidades, mesma coisa. Seleção, a gente já fez. Taut, a gente não vai mexer. Team, a gente não vai mexer também. Vamos ver se Contro tem alguma coisa. Alliance, a gente alterou o A, né? Então, a gente pode colocar na hora que eu quiser aliar com alguém. Eu vou colocar, por exemplo, o... O... O I. O I, ele não é selecionado para nada. Eu boto o I, mas eu, basicamente, eu clico no mouse, né? X, né? Que, na verdade, é comemorar, né? Eu posso botar o K. Que eu tirei. Deploy Object D, não muda. Que é o Deploy. Guard é o G. Esquerda, que é você... No caso, espalhar é o X. Stop Object é o S. E o E-Point é o Z. Tudo ok mesmo. Informations, isso aqui, né? Tem as coordenadas do cursor. Isso é nenhum uso. Bem, basicamente, essa é a configuração do Teclado que eu utilizo. Você pode alterar, você pode fazer o que você quiser. Dica a critério. Não tem... Não tem problema nenhum. Então, vamos para o primeiro tópico, que é pegar o mapa REC. Vamos lá. Depois de ter feito a... A configuração dos atalhos, vamos para o primeiro tópico aqui, que é a ordem de construção. Nesse mapa... Vamos fazer em dois mapas, né? O mapa REC e o mapa ZNOVALLE. Então, vamos aqui no jogo. Eu vou começar aqui no mapa REC. Eu vou colocar um inimigo fácil, só para a gente poder fazer a construção tranquilamente. E eu não vou usar nenhuma tecla de atalhos. Vou apenas usar o mouse. Para depois vocês verem a diferença quando a gente for utilizar a tecla de atalhos. Então, vamos começar aqui. Nossa, é muito rápido. Espera aí. Só diminuir a velocidade aqui. Acho que 5 está bom. Nesse caso aqui, a gente está no top left, né? Então, normalmente eu coloco a energia aqui. E a barraca, o máximo que eu puder colocar, ela é distante do ano que eu vou colocar. E aí eu parto para a refinaria. E eu vou abrindo o mapa com os cachorros. Tentro colocar um cachorro no máximo possível do mapa. A refinaria é pronta. E aí eu vou procurar a casa de tanques. O pessoal chama de fábrica. E aí eu vou descobrir o que é que o meu inimigo está fazendo. Eu passo descobrindo aqui. Vindo com o cachorro aqui. Tem muito cuidado para você não perder ele, né? Agora, quando você feia a fábrica, você tem que fazê-la também o máximo possível para cá, porque a próxima refinaria, você já está vendo o inimigo. A próxima refinaria, você vai fazer exatamente no extremo aqui, ou você pode completar ela aqui, nesse lado aqui. Vou colocar mais um pouco para aumentar, você manda ele refinar aqui, no caso eu coloque, como eu tenho duas, eu posso vender uma delas. Tranquilmente, eu passo na outra e a partir dali eu posso fazer tanques. Se for só o exército soviético, eu só precisaria me preocupar com tanques. Uma tão aliada, eu tenho que também ver se eu faço algum anti-aéreo para ele não vir com rótulos. A ideia básica, a economia é que você pode fazer refinarias, uma fábrica e três tanques. E o tanque, ele é a base que você puder. Mais uma refinaria, mais tanques. Concentra todos os carros de mineração aqui, posso vender essas aqui, porque elas estão no último. E posso pegar todos os meus tanques aqui e colocar eles para defender essa minha economia, o principal. Bom, eu tenho duas refinarias aqui e na faixa de seis minerações de mineração, eu posso partir para a segunda fase de tanque, onde eu vou ler que os tanques saem mais rápido. Então, nessa posição, a sua economia já está fluindo, você já tomou uma boa quantidade de mineração. E com isso, você já pode estabelecer pressões estratégicas de um lado. Uma segunda casa você pode colocar aqui em baixo e aí você vai expandir para esse próprio minério aqui. Veja que os tanques daqui, no caso os minérios, eles buscarem mineração, você pode muito bem gerestir a ele aqui. O vehicle está quase cheio e colocando. Aqui cada vez nós ficamos ativos. Essa é uma construção básica que você tem que desenvolver. Veja que você não pode esquecer de ficar fazendo o carro de, no caso, o tanques. A partir do momento que a propriedade é pronta, você pode melhorar o carro de mineração aqui e colocar aqui. Aí você vai ficar com dois aqui e cinco, né? E aí você tem uma economia muito bem estruturada. Você pode andar se quiser. E quando você vê que já dominou toda essa área aqui, é um anúncio de você disponível. Ou você vai colocar o seu... E você vê. Então, pra cá ou pra aqui pra baixo, tanto faz. Não esquece de nunca parar de fazer o tempo. Não esquece de nunca ficar fazendo o qual é o TUC. O TUC vai comprar... Não esquece de nunca descansar do que vai ganhar. Mas, vamos ver uma outra posição aqui. Vamos ver se a gente vai sair em outra posição. Saindo. Saindo, saindo na posição 7. Novamente. Mas, exatamente. me diminui, toda vez eu esqueço isso é interessante porque ela não tiver cristal que é esses minérios ricos aqui próximo então você tem que fazer uma expansão rápida nessa próxima estou pegando os cachorros aqui para mim veja aqui, se você for pegar aqui vai ser muito distante senão você tem que manter, na verdade, esse minério aqui até o momento de sair essa casa de tanque aqui saindo essa casa de tanque você já pode expandir para cá tranquilamente saindo, expandiu, tem que fazer luz e o resto de tanque se for soviética você só tem que prestar atenção se ele está vindo com luz rapidamente você já constrói e você já tem duas linhas de minério aqui você pode fazer a refinaria aqui você tem que ter cuidado porque sua economia rápida ela vai se extinguir só dá para poucos carros de mineração que você tem em minério mais pobre que você pega e você pega a partir do momento que você já está com ela pronto você já pode deslocar uma aqui e aí você pode planejar o carro de mineração aqui nisso o primeiro lugar é essa aí você não vai deixar mais e nisso você já tem 2 tanques para defender não sei como é que vai ser a estratégia do seu engenheiro mas com isso aqui você já consegue segurar e pelo menos vai ter a economia fluindo sempre em idade está fazendo esse reposicionamento veja que eu esqueci de fazer uma outra refinaria isso não é bom você tem que lembrar que depois de você ter terminado essa refinaria fazer uma outra instrução para você colocar ela aqui o ideal é que eu tenho pelo menos os pratos da remuneração em cada refineria colocando aqui você vai ter um voo um voo no meio fluindo construção completa e esse ponto não pode deslocar o ataque para a segunda construção completa aqui eu vou usar um antepa de atleta se você quiser afetar o ataque para abrir essa construção completa agora esses carinha aqui né vamos matar eles aqui nossa base está no ataque unit ready construção completa agora vem minha segunda casa de tanque aqui eu posso fazer uma casa na barra na barra na barra na barra construção completa então eu vou deixar um dia aqui para ver como eu vou fazer uma energia aqui ao longo dessa campinha unit ready construção completa e depois uma cara de mineração essa aqui ficou inítima você pode deixar dois em casa então você tem dois aqui dois aqui dois aqui 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 e aí aqui você pode deixar dois em casa então você tem dois aqui dois aqui e dois aqui e dois aqui e aí o caminho dois aqui e dois aqui e dois aqui e enfim a sua economia já se estabelece dentro desse esse campo aqui né a próxima expansão que você vai receber e se deslocar para cá mas com isso aqui você já conseguir ter uma boa economia com ele nessa de uma outra casa de minério para ficar mais próxima também não há problema algum eu vejo que aqui você tem que ser prontos com o prontos 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 sempre ficar ligado para os minérios eles mineração eles estão com um tempo bem menor agora acho que nessa posição aqui a expansão 7 nessa posição aqui a rápida expansão aqui que possibilita esse que é a existência aí Então é isso vamos vamos pro próximo Próximo mapa, que é o mapa Ismael Valley. É um mapa muito interessante porque é um mapa cheio de dificuldades de construção. Nele vamos tentar ver as posições principais. Essa aqui, top left. Essa tem uma opção bem interessante, que você pode abrir ela na diagonal aqui, para você alcançar rapidamente a parte de baixo. Você vai abrir outra pessoa aqui, abrir o mapa. Você pode pegar esse cachorro e colocar já no extremo. Aqui, se vocês forem observar, ele tem esse cristal, que é o que você vai pegar primeiro ali. E você vai colocar esse cachorro mais extremo possível, próximo aqui. Aqui eu já vou descobrir o que é que o inimigo tem. Normalmente, pessoal, você vai jogar contra alguém. Eles colocam um cachorro aqui para tentar. Então você pode simplesmente vir por aqui por baixo. E sair por aqui. E agora aqui, a grande sacada é você fazer esse caso de tantos inimigos. Faz a próxima semana. Mais dois. E... Tanques normal, né? Veja que aqui eu tenho minério aqui. Eu posso simplesmente caminhar também para cá. Fazer uma expansãozinha aqui. Make a toda essa equipa para ela para tentar. Afinal,ãyh ship bem anohn 건stribution done. Naturalmente. Ó, aqui eu posso entender a mineração de ae outravo e sem destruir essa daqui. Quando essa daqui que for primeiro nada. Eu vou indo era um número deustain. Vamos lá. Se ele tiver de aliado, o ideal é você também fazer um anti-aéreo. Se ele tiver muito forte, você pode tentar fazer um anti-aéreo, mas não esquecer de começar a fazer um tanque. Veja que aqui eu só estou utilizando um alto, né? Aqui você tenta fazer com que os carros de minério fiquem mais próximos do primeiro. Esse é o seu poder. Aqui eu esqueci, ó. Não é um... 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 Não é um erro, você deixa na parada, um projeto de construção. É um tipo de construção. Aqui eu posso fazer uma coisa. Vai ser pra sofrer esse pessoal aqui. E esse que vai ficar aqui. E esse... Vai ficar com menos recursos, né? Naturalmente. Eu posso ir dando essa volta aqui, sabe? Você tem que ir pegando... Estar de minério, vou... Fazer uma outra refinaria aqui. E assim eu vou circulando essa parte. Sem precisar de localizar esse... MCV aqui. Você consegue manter essa... Não esquecer de fazer o stack, né? Não esquecer de fazer o stack, né? Isso aí, ó. Pode estar rolando, né? A guerra, né? Ou o conflito do time. Pra você ter essa ideia aqui, ó. De expansão. Você pode realmente vender isso aqui. E aí você vai ter um tempo pra escondir. Esse próximo... Vai ser um próximo agora. Vai ser um próximo agora. Uma vez que você conseguiu ter essa... Essa dinâmica, né? Esse daqui vamos acabar com esse minério. E depois vai ter esse aqui. Uma vez que nós conseguimos... Veja que... Como eu não fiz a segunda cadastragem, o dinheiro fluiu bastante, então o ideal é que depois dessa retinaria você possa mais uma cobrar a área de direto, pra depois você expandir ali o voo em seguida. Ok? Essa é a posição do top left, né? Vamos ver se tem outra, mas não vale. Tá saindo as quatro, né? É uma construção básica em cada. Aqui eu tomo o top right, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que a diagonal é muito diferente daqui. Porque eu quero alcançar aqui embaixo, do mesmo jeito. Vai ser do mesmo jeito. Eu vou tentar fazer a cada uma geração o mais próximo possível que eu cair aqui embaixo. Essa posição é um pouquinho complicada. Eu acho que é uma das piores aqui desse mapa. Mas, segue quase o mesmo princípio. Vou colocar a primeira opção aqui. Ele vai tentar pegar isso. Provavelmente o inimigo vai estar aqui. Nesse caso, quando ele tem esse... Ele chama-se Bottle Left, né? É muito complicado de você conseguir penetrar, né? Aqui, nesse caso, o ideal era que o que isso aqui acabasse, E se colocasse algo aqui. Como a casa de... Ou a fábrica, ela sai antes, né? Então, você tem uma opção pra poder você caminhar pra esse... Pra esse ouro aqui. Então, sempre no caminho do minério. Pra fazer o máximo... Aqui você já faz dois e... Faz o tanque. O dinheiro ainda tá fluindo. O dinheiro ainda tá fluindo. O dinheiro ainda tá fluindo agora. O dinheiro ainda tá fluindo, né? É isso aqui já... Já me deixa confundir assim. Já... Tá expulsando. Aqui tem um pequeno segredo. O segredo aqui desse... 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 Desse lado... Ou melhor, dessa posição... Você vai poder destruir um pouquinho desse ouro aqui. Na hora que for... Na hora que... Esse aqui estiver pronto, veja. Oito confirmado. Então, ele tem, ó... Só cuidar desses parágrafos que estão aqui. Unit, ready. New rally point established. Unit, ready. Na hora que for... 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 Esse aqui tá pronto. Unit, ready. Eu tenho um ouro aqui, eu vim me destruir. Eu não pego o ponto... Eu vou destruir. Eu vou destruir. Eu vou destruir. Unit, ready. E agora sim, ó... Eu... Tô quase habilitar o ataque. E agora sim, ó... Aqui. Então... Eu tenho... Essa posição... E... Eu posso pegar aqui. Colocar esses aqui mais. Eu posso levar também... A minha nova posição... Caraca. Aqui, tu posso dizer... Aqui, onde eu posso ubicar todos esses... Esqueneradores. Porque eu baixo. Conexão minério, aqui eu posso gerar uma condição para cá, com dois, e esse aqui eu vou colocar aqui para baixo, então eu posso vender para ser relevante agora, aqui eu posso caminhar para cá, essa casa pode, mas não vai fazer tanto efeito, o ideal é que a partir que eu faço a segunda casa aqui, e você continue fazendo os tanques, você escolhe isso, para para baixo, para cá, estabelecendo o local de cima, e tendo essa, tendo essa, essa ideia, como você está chegando, e aqui você tem o meio princípio perfeito na passada aqui, que é você fazer essa, essa volta aqui, na construção, e aqui você tem o meio que você está decabelecendo, um bom é dessa, não? Essa é a ideia, você pode fazer um radar, você pode deslocar sempre, você tem o que manter o preço de cabelo aqui, você pode colocar no lugar onde tem, o lugar, que é isso, vamos para a próxima posição, vamos ver se a gente vai sair outra, acho que vamos lá, 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 vamos lá Já... Já valeu. Maior vez. Nossa, isso é muito legal aqui, mas... Vou deslocar no MCV sem querer. Vou deslocar de novo aqui. É, a gente tá na... Essa aqui é boa. Essa daqui, essa posição aqui... É a mesma coisa. Você deve ter um labo-cliffe, né? Que pode estar um desfiladeiro aqui. O máximo possível. Mesma coisa, o mesmo sentido. Vai tentar... Tem um cristal aqui. Aqui tem um ouro pra uma expansão. Aqui é a mesma coisa. Aqui tem um ouro. Construção completa. Aí aqui você vai fazer... Esse... No caso, esse aqui, você pode fazer aqui. Pode, mas eu não aconselho. Você... O melhor que você... Tem duas opções. Tem duas opções. Porque aqui, nesse caso... Você pode fazer... Tentar fazer a fábrica aqui, ó. Tentar cober aqui. E aqui a gente vai ter que destruir essas... Essas árvores aqui. Pra tentar expandir... Naturalmente pra cá. A construção completa. Vamos ver se a fábrica vai caber aqui. É... Ela ficou aqui um pouco apertada. Mas... Pode colocar aqui. A construção completa. Alguma coisa. Ou... Mas... O ideal é esse mesmo. Tentar fazer com que a gente consiga destruir isso aqui. Coloque algo aqui quadrado. Ou no caso... Um cadarro. Ou uma... Uma barraca, né. Ou um quartel. E aí... Estou indo totalmente. Estar aqui pra baixo. E aí... Aqui você pode colocar mais pra dentro. Ele não vai funcionar em nada. Mais uma. Um... 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 Unite, ready. Construção completa. Então aqui você pode pegar no cargo nela assim. Unite, ready. Aqui no cargo, eu costumo pegar no cargo. Unite, ready. Construção completa. Por que assim? Por que assim nadar? Unite, ready. A gente vai pegar no cargo aqui. Unite, ready. Só um momento. Então, continuando aqui. Construção completa. Unite, ready. E agora você já pode fazer a... Unite, ready. Unite, ready. Unite, ready. Você pode pegar um exército aqui. Unite, ready. Se ele vem por aqui. Unite, ready. Unite, ready. Unite, ready. Confirmed. Concluída. Construção completa. Unite, ready. Construção completa. Unite, ready. Unite, ready. Unite, ready. Exemplar antes que bạn comp embraculha com os tecidos. E assim, o ideal é você fazer o mesmo princípio aqui, você tentar esticar um no máximo se você quiser fazer um radar, você já pode fazer um, dando o sentido de pegar essa expansão de minério aqui. E aí, o radar pronto, você coloca cada um de vocês, e aí você já pode vender um aqui, que é o mesmo mais grande, a gente já pode trazer, se você quiser, você pode cancelar essa daqui também, carregá-los nessa expansão aqui, né, trazer os tanques pra cá e guardar essa expansão. Então aqui, com esse equipamento, você já vai ter, praticamente, essa economia aqui. Bem, é isso. Vamos ver se a gente consegue essa posição aqui, que é a última que falta. Opa, conseguimos, top é, bottom right aqui. Essa posição você tem que fazer a construção pra baixo, embaixo do que é possível. Porque você vai pegar uma rápida expansão de minério aqui embaixo. Então é isso daqui, tem uma máxima aqui, você vai usar os cachorros pra baixo, pra poder abrir o mapa, né, você tem um cristal aqui, tá, e você tem esse minério aqui, você tem essa expansão aqui muito rápida aqui, diferente daquelas... Ah, desculpa que eu vou dar essa tecla, mas só pra ele poder abrir aqui mais rápido, você pode colocar nessa posição aqui, que é a primeira vez que você tem isso, tendo atenção, né. Primeiro, primeiro fazer com que ele pegue aqui, nesse cristal, né, e não esquecer dos cachorros pra poder saber como é que seu inimigo tá, se ele vai pretender um rush ou... Rush ou alguma coisa, nesse sentido, agora o segredo é aqui ó, essa fábrica aqui ó, essa fábrica, ela tem que estar da maneira mais, digamos assim, mais próxima do que fazer esse cliff aqui ó. Por quê? Porque você vai expandir exatamente pra cá ó. A primeira barra, a primeira casa de mineração vai ser aqui em baixo, não, vai ser aqui, né. Ela vai entrar aqui normalmente. Unite, ready. Chaning position. Vai jogar aqui. Ó, ela poderia entrar aqui, não, ela não consegue, né, tá vendo? Ela tem... Tendo algum problema aqui. Unite, ready. Então você coloca ela aqui, normal. Ainda tem cristal que tem, ainda tem... Essa é que você pode colocar aqui. Unite, ready. Building. Ok, porque você vai fazer depois... Colocar de mineração aqui. Unite, ready. Se eu sei que tivesse um pouquinho mais pra cá, eu andaria pra colocar o que a gente pode fazer aqui. Vou tentar destruir esses aeronaves. Unite, ready. Construção, continua. Atacar! Colocar de mineração aqui. Unite, ready. Pra tentar colocar ela aqui. Se não der pra colocar, eu não consegui, ó. Foi um lugar errado. Unite, ready. Então você pode colocar aqui. Unite, lost. Aqui. E depois você pode fazer o seguinte, você pode fazer uma barraca. Que ela vai entrar aqui. Depois você faz a casa de mineração. Conscrição, continua. Mas aqui aqui você não perde muito, né? Não tem muita perda aqui. Se você fez um aqui, você já vai fazer uma outra casa de mineração. Protect your devices, money,不行. Canc Europas. Existencia aqui, um para lá. Templar de mineração. Jogos de mineração. 보ica. organsionamento. Solaimado, desigüência, comér 100. Hum, seguindo o próximo Administratio, ÚWittier. A construção de mineração e plungue da Splamine, Não tem muita perda aqui. Couso desse que não estiver consertado em uma guerra deketas. Compr vegana. offices de mineração. Aqui está conscrito, agü culo. Conscrição de mineração. aqui. Próximo momento você vai ter que pegar essa casa ali na mesa do seu MCB, seu MCB vai colocar ele aqui. Você deve colocar essa expansão natural. Vou pegar ele aqui. Essa expansão é o único que você vai ter que, de fato, invocar o seu MCB por completo no início do jogo. Essa expansão é bem especial para você. Mas só cabe muitas opções de construção. Quando você vai ter esse port, se você quiser colocar o MCB, o MCB vai ter muito tempo. Exatamente nessa expansão. Você consegue estabelecer o MCB. Agora vamos segurar a sua expansão. Você já pode deslocar os seus carros em mineração. Vai acabando. Minera ali em cima. Deve ter essa expansão de expansão. Você já pode fazer a sua mineração. Acabando aqui, é para levar as pesquisas. Pode passar no início. Deve ter as ordens. Reposição de novo. Provação de novo. Ali nos conseguimos, um ataque com as perdições de expansão desse mapa. Construção completa. Controle de controle de atalho. Terminado. Agora vamos para o terceiro tópico. Que é... que é as teclas de atalho, mas não, a gente tem os comandos do jogo, né, que também são bem interessantes alguns comandos eu utilizei, que é o control, que é o forçar ataque, você pode destruir árvore, você pode destruir até seu próprio exército, né eu vou, eu vou, eu vou começar no mapa, né, e nesse mapa eu vou, eu vou mostrar isso pra, pra vocês, assim, de uma maneira bem, bem, digamos, bem didática é, esse, esse guarda e escolta também, ele é, ele é interessante vamos lá, vamos pegar o mapa aqui, vamos pegar um mapa aqui, que seja, que seja bom pra gente poder fazer isso aqui e aí pode ser o, o REC mesmo eu vou colocar mais exércitos fáceis aqui, pra ter, pra ter uma ideia, deixa eu ver aqui, um, dois, um, coca quatro aqui eu vou colocar aqui, pra poder ter diversos tipos de, de exército contra, contra mim aqui na tecla de atalho eu posso utilizar o N, que é 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 o D, que é o D, que é o D, que é o D, agora eu vou usar o Q, em vez de usar a seta quando eu usar o Q, que é de construção, a opção vai pra minha seta aqui eu já tenho, eu já tenho, essa aqui eu já tenho aqui, ó, novamente eu tô nessa posição aqui, ela é muito boa, eu considero uma das melhores pessoas no REC aqui eu posso criar uma rota pros cachorros com a tecla Z né, clicando com a tecla Z eu posso fazer a rota, ó, veja que a minha, 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 minha aluninação está, está ok tá pronto, eu posso apertar o Q e ela vai direto pro M, no menu, apertar o menu, saber o que é que é que é que é que é que é que foi pronto, ou que seja a tecla H é a tecla Home, onde eu volto pra minha base, veja se a porta não escrou, eu tô perdido, eu perco a H, ela volta pra minha base normal marca, mais dois carros na eração, tanque e aqui eu vou vou simplesmente descobrir no mapa o cachorro morreu ali, pode morrer aqui também é que eu faço mais uma casa de mineração nesse caso aqui, o que eu gosto de fazer, eu faço energia eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui essa indicação aqui é que eu vou colocar no tecla T, o que eu ponho a tecla R é a tecla LOI2 reddora cP é a seleção do型 H antes da tela, paraあります reddora ou que esta no mapa Não está aparecendo, então quando eu aperto aqui, eu vou acelerar todos os tantes que estão no interno. Deixa eu apertar duas vezes e vai acelerar todos os tantes do mapa. Normalmente a tecla T. Se eu por acaso puder fazer uma cerveja, eu vou utilizar a tecla W para onde ela estiver pronta. A metralhadora não se entrega, parece. Deixa eu utilizar uns anti-hides aqui. Então, vou mostrar como é que é a tecla Escolta. Se você apertar, se você apertar. Ponto out. Ponto out. Ponto out. Eu dei que não apareceram escuros. Porque, ou seja, eu estou querendo que esses tantes do inimigo guardem esse, digamos, esse minerador. Ele vai ficar lá e se algum inimigo aparecer, ele vai atacar. Então, digamos que, digamos que eu pegue esse tanque que ele está precisando e venho para a porta, bem próximo desse inimigo. Aqui, olha, olha, olha o que vai acontecer. Ele vai atacar e o chave vai proteger ele. O que é isso? Ele mora e ele vai progredir. Ele vai progredir. Ele vai progredir. O que? Essa é a tecla que não é tecla esporta. Normalmente, se você pode desistir dela, se você colocar mais aranha, perto, no modo em campo, normalmente, eu não utilizo essa. Essa é a tecla que eu via, esse tipo de... Na situação. A gente não pode desistir no campo, ele sai da... Outro jogo interessante é o modo guarda. Um modo guarda que aperte o G. E qualquer inimigo que apareça perto, ele... Ele de forma espontânea vai atacar. Ele vai pegar esse. Esse... Esse é esse aqui. Esse é o seu poracão. Ele vai progredir. Ele vai progredir. Ele vai progredir. Ele vai progredir. Eles vão atacar, com a uma segurança segura. Você vai progredir. Ou seja, não é aprovado, não é mais apatado. Vamos lá. A gente está apatando. Unite perdido! Unite perdido! Todos os mineradores sob ataca! Isso às vezes é interessante. Dependendo do que você queira fazer. Às vezes você pode deixar todos os mineradores de ganho. Na hora que aparecer um aranha, eles automaticamente vão atacar. Agora, outra coisa interessante é o que você caminhar e atacar. Tem algumas certas unidades que tem que ficar entre em casa. Por caso, eu ando com eles. E em uma casa, eles podem ficarem parados. Para que não tivesse aparecido, eles começam a me ajudar a explicar. Principalmente também o apocalipse. Que eu vou tentar fazer aqui. Mas com os fleques, eu espero que esteja bom. Vai dar para entender. Qual é a função que eu estou querendo demonstrar aqui? É o caminhar e atacar. Muita gente, às vezes, não entende essa função. Não sei se tem que ser. Talvez muito f comfortable. Eu amo sua comunidade. Sim, não é um tiro. Não sei se ergonómico, sabe? Então acho que ele está conseguindo. Ele está pronto. Ele pel Zu trás dessas... Ele está indo. Ele está pronto. Ele empurra emね. Sem어도 também. E ele vai apenas no tempo e vai Huh? wenn temos no começo e vaichtenuser Vou mostrar de novo. Se atmosferir em algum lado blindador. Hopsopim. Suこれで. Se eu caminhar e atacar, ele vai caminhar e atacar ao mesmo tempo. Então o que eu demonstrei aqui foi os dois tipos de guarda, que é a escolta, que é o control. O G, você aperta a tecla G para fazer esse barulhinho aí. E também o primeiro é atacar, que é o control shift e você vai... Os tanques confirmam, mas não precisamos de um minuto. Mas para esses tanques que só atacam quando estão parados, essa situação é final. Muito bom. Olha só como é bom. Então, já aproveitando, vamos ver algumas teclas de atalho. As teclas de atalho que eu já demonstrei foi a tecla K, quando a unidade está pronta. A tecla W, que você pode utilizar para as unidades de defesa. A tecla W, que você pode utilizar para as unidades de defesa. Normalmente, elas são a sessão. A gente pode utilizar para a unidade de defesa. Eu normalmente utilizo a tecla A e a tecla A utilizo para vender, você pode vender aqui E aí você não sabe, mas sabe que vai perder aqui, você vende Essas são as teclas, a tecla T ela é muito importante para selecionar o tipo de unidade Se você não quiser selecionar todas as unidades, você só quer selecionar só as unidades que estão no hotel Você só aperta uma vez, se você apertar duas vezes, você vai acabar selecionando todas as unidades do mar